Treinamento para os Graves Por favor, perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Que amei, será talvez Que a minha ilusão Foi na meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis Foi assim que eu vi Nosso amor virá Uereira, uereira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida O arreio é o fim do nosso Amor, perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei, que amei Que amei, que amei Essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis Foi assim que eu vi Nosso amor virá Vira, voeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Landarapapapapai Marigatradababa Ai duu Libu Tchau, tchau.